É isso aí pessoal, nós estamos aqui com o nosso irmão Humberto, olha só, eu falei para você que eu ia trazer a resposta da pulseira. Irmão Humberto, quantos dias faz que o senhor vai estar cruzando a pulseira? Fala aí pessoal, olha para cá para a câmera. Ali tem, no caso eu recebi no domingo até quatro dias. Quatro dias? Como foi que você estava e como está agora? É, estava sendo dormência nas pernas, no braço, foi o primeiro dia, foi logo no braço, na hora que eu coloquei, já na mesma hora já parou a dormência do braço e as pernas também não tem dormecido mais. Dor na coluna sumiu porque ela aparece ao mesmo tempo que eu estou trabalhando sem a pulseira, porque eu não trabalho com ela, porque é laminação, não posso trabalhar com a pulseira. Mas logo que eu coloco a pulseira, a dor já some na mesma hora também, já volta tudo normal. E o que é que a pulseira é a pulseira para as pessoas que trabalham no pesado como você trabalha? Que fica cansado, chega a noite e está cansado, e aí? É que é bom usar essa pulseira, essa pulseira para qualquer tipo de dor no corpo, para a saúde do corpo. O equilíbrio do corpo? O equilíbrio do corpo. Inclusive já tem amigos, já me dizem só porque viu o áudio da pulseira, viu o áudio da Nipoflex. E isso aqui é a pulseira Nipoflex. E essa é a pulseira FIT-POWER. 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 Isso. A pulseira da energia e do equilíbrio do corpo. Da energia e do equilíbrio do corpo. Valeu, obrigado aí, Humberto. Também. Tá bom. Valeu. 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 Valeu.